O que é que nós tivemos? A construção desse auditório é isso? Foi isso que foi? Não, não. Reforma da escola. Reforma da escola. O que ocorreu aqui na Unidade? Hoje nós estamos felizes pelo fato de receber a comitiva da Secretaria de Educação, a senhora secretária, a professora Anacélia, onde veio reinaugurar a escola Floral de Andrade. Uma escola que vinha passando por dificuldades na questão de teto, essa questão de desgastada com o tempo. E ela chegou e deu uma nova vida com essa reforma. O que a gente sonha, e aquilo que a gente sonha, a gente quer colocar em prática. Graças a Deus a gente tem um grupo muito bom de secretários. Hoje a gente, a semana passada, a gente entregou para as escolas públicas. muito bom de secretários. Muito bom de secretários em um perto, muito bom de secretário na primeira vez. A gente foi um jovem e subiu pra todos nós, e 50 minutos, o jogou um fascinated Rico. O pessoal do plantão social está aqui também, porque muitos estão lá fora divulgando o que é ruim na cidade Ah, porque caiu uma lâmpada, estão lá filmando e mostrando Por que não vem filmar aqui, professor? Por que não vem filmar aqui o Flora Alves? Por que não vai filmar lá o Rio Preto? Por que não vai filmar as mais de 54 escolas que estão sendo reformadas, concluídas e entregues à população? Aqui estão os pais, muitos pais já foram embora, enquanto o horário, certo? Alguns professores tiveram também que se autoritar, porque trabalham em duas escolas, uma outra jornada Mas é isso, estamos aqui alegres e felizes por estarmos recebendo esse presente e dando continuidade Nossa secretária de educação, professora Marcelia, convida professora, esse momento bonito Partilhando conosco a alegria de recebermos esse mini auditório E também a reforma da escola Unil Floral de Andrade Aos vereadores, sejam bem-vindos Aos vereadores, sejam bem-vindos Não a 무�acedise, sejam bem-vindos Muito obrigada Aos vereadores, sejam bem-vindos Para o deposition, sejam bem-vindos Claros, Chiquinho Os professores, por favor, os professores tratavam o sucesso. Cadê os nossos professores? Família Flora. Isso, a coxinha ensinou. A CIDADE NO BRASIL 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 É muito gratidão para a gente, a gente fica muito grato por tudo que está acontecendo na educação de Caxias. A evolução que a educação está tendo. Nós estamos inaugurando mais de 50 escolas em Caxias, entre inaugurações, ampliações e reinaugurações. E para a gente é satisfatório ver diretores felizes, professores felizes, a criançada toda alegre, porque estão estudando em um ambiente agora que traz alegria para eles em estar presente na escola. A criança tem que estar na escola. E nós estamos felizes por fazer parte da realização desses sonhos. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL